Oi gente, bom, continuando o nosso estudo agora do sistema circulatório, como a gente combinou, a gente vai falar primeiro da morfologia, que tem que entender a forma das estruturas para entender a função delas. Então a gente vai começar a falar da anatomia do sistema arterial, tá? Então a gente vai falar da anatomia do sistema arterial, de que maneira? A gente vai ver primeiro as principais artérias do pescoço e da cabeça, depois a gente vai falar das principais artérias dos membros superiores e depois a gente vai falar das artérias dos membros inferiores, tá? E a gente vai seguir esse mesmo ordenamento para o sistema venoso, tá bom, gente? Então vai ser o seguinte, a gente vai falar das principais, não vamos entrar na loucura dos raminhos menores e tudo, senão a gente não sai disso. Então é o seguinte, a gente já conhece algumas artérias, né? O nosso foco aqui vai ser principalmente as artérias de circulação sistêmica, tá? As artérias, os vasos sanguíneos da circulação pulmonar, normalmente a gente estuda quando está estudando o sistema respiratório. Então vocês vão ver isso lá, então por isso que a gente não vai falar deles aqui. Então vamos focar nos vasos sanguíneos da circulação sistêmica. Então é o seguinte, a gente tem a artéria bonitona aqui, que é a artéria horta, né? Então ela está aqui, ela sobe, uma porção ascendente, aí depois a gente vai ter um arco e uma porção descendente. Então é o seguinte, gente, olha só, nessa porção ascendente, aqui bem na base dela é onde saem as coronárias, que a gente comentou, que nutre a parede cardíaca, né? E aí ela continua subindo e ela faz uma curva. Por que ela faz a curva? Nesse ponto do alto dessa curva, que a gente chama de arco, esse arco da horta, a gente tem as artérias saindo aqui pra cima, tá vendo aqui? Três saem do arco da horta. Essas três artérias, que eu já comentei com vocês até quando a gente falou de anatomia cardíaca, né? Elas vão conduzir o sangue pra cabeça e pros braços, pra membros superiores, quer dizer, a porção superior do corpo. Então ela vai estar mais ou menos aqui e vai conduzir esse arco, né? E vai conduzir esse sangue pra cima, daqui pra cima, tá? E depois ela desce pra jogar sangue pra parte de baixo do corpo, que vai ser a maior parte. Mas o trabalho maior, vocês pensem, é fazer esse sangue subir, né? Que é contra a gravidade. Então, nessa primeira aula que a gente vai falar das artérias de pescoço e cabeça, a gente vai partir desse ponto aqui da horta, tá? Do arco. Depois ela vai descer, a gente tem a porção descendente, que vai conduzir sangue pra parte de baixo do corpo. Ela vai atravessar o diafragma, tá vendo? E continua aqui no espaço abdominal, em direção lá ao espaço pélvico. Então, ela parece uma bengalinha, estão vendo? A horta. E à medida que ela vai descendo, ela vai emitindo ramos de outras artérias grandes, que vão se tornando médias e até virar pequena na intimidade tessidual, tá bom? Então, vamos ver aqui. Então, a gente tá falando das artérias da cabeça. Então, olha lá. Então, tudo parte do arco da horta. Olha que imagem bonita é essa. É uma angiografia da horta, quer dizer, foi administrado um contraste, uma substância que dá destaque ao vaso sanguíneo e foi feita uma radiografia, um raio-x, né? Uma imagem aqui, a gente chama isso de angiografia. E aí a gente tem aqui essa horta bem destacada, os vasos sanguíneos aqui bem destacados por essa substância que faz esse contraste que a gente chama. Então, a gente tem, olha só, gente. Então, a porção ascendente, o arco e aqui a porção descendente. Então, o sangue tá fluindo nesse sentido assim, né? E aqui no arco a gente tem esses ramos que vão jogar sangue pra cima, pra parte de cima do corpo. Que ramos são esses? Olha lá. O tronco bráquiocefálico é o primeiro, ou mais a direita. Aqui no centro a gente tem carótida comum esquerda e aqui a gente tem a artéria subclávea. Todas elas são artérias grandes, quer dizer, são artérias elásticas. A horta é grandalhona, né? Mas elas não são tão grandes quanto a horta, mas elas são consideradas grandes. Aí a gente vai ter a bráquiocefálica produzindo dois ramos. A subclávea direita, que vai pro braço direito, e a carótida comum direita, que vai pra cabeça, tá? Lado direito da cabeça. O lado esquerdo da cabeça vai receber sangue da carótida comum esquerda. Artéria carótida comum esquerda, tá? Elas vão passar aqui no pescoço, conduzindo sangue pra cabeça. E a subclávea esquerda vai conduzir sangue pro braço esquerdo, tá ok? Então é o seguinte, nome pra chuchu, né? Anatomia é assim. Então olha lá, gente. Então a gente tem aqui, ó, nesse desenho aqui bonito, ó, o tronco bráquiocefálico, que é aquele ramo bem à direita do arco da horta, ó, ramificando na subclávea direita e na artéria carótida comum direita. Belezinha? A artéria carótida comum direita, olha lá. E isso vai valer pra esquerda também, tá? Vai ser igual. A gente tem uma assimetria na condução do sangue do lado direito e do lado esquerdo do corpo, como a gente viu, né? Do lado direito a gente tem esse segmento tronco bráquiocefálico que a gente não tem do lado esquerdo. O lado esquerdo, que leva sangue pra cabeça, sai direto do arco da horta, que é a artéria carótida comum esquerda. Então vamos ver aqui, olha, gente. Então a gente tem, ó, a artéria carótida comum direita, ela se ramifica em duas artérias. A artéria carótida comum esquerda também vai se ramificar do mesmo jeito. A diferença é que a carótida esquerda, ela sai direto do arco da horta. A carótida direita, ela sai do tronco bráquiocefálico, né? Lembram? Tronco bráquiocefálico. Bráquio braço, cefálico cabeça. Então dessa artéria, sai artérias que vão pro braço e pra cabeça. A gente só tem ela do lado direito, tá? Então a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Então a carótida comum, ela se ramifica em duas. A carótida interna, que é essa aqui, ó. Por que que é interna? Porque ela vai pra dentro da cabeça. E a carótida externa, que conduz sangue pra parte de fora da cabeça. Pra nutrir esses tecidos aqui de fora, ó. Tá? Fácea, parte do couro cabeludo, a parte de fora do crânio. A carótida interna, ela entra na caixa craniana, no espaço craniano. Tá vendo, ó? Vai ter um forame aqui, que é o canal carótico, que permite a passagem da carótida. Pra dentro da caixa craniana. Tá? Da artéria subclávea, a gente também tem uma artéria que vai pra cabeça. Que passa aqui, ó. Bem do ladinho da coluna cervical, tão vendo? E ela passa aqui, bem pelos processos vertebrais, ó. Das vértebras da cervical, tá? Que conduz sangue, então ela vai vir em direção à cabeça e também entra na cabeça e conduz sangue pra parte de dentro da cabeça. Então, vamos resumir aqui, olha só. A gente vai ter três artérias de cada lado que conduzem sangue pra cabeça. Tá? A gente vai ter, inicialmente, duas, né? Que é a carótida comum. Aí, a carótida comum aqui, mais ou menos, tá vendo aqui no desenho, gente? Olha, essa estrutura aqui, ó. Isso é uma cartilagem que tá aqui, assim. A gente sente o calinho dela aqui no pescoço, ó. Tá? Que é a cartilagem tireoidea. Mais ou menos nessa altura desse calombinho aqui, ó. Você corre o dedo pro lado, você vai ter a carótida comum. Ó. Você sente até a pulsação dela. Você consegue sentir ela pulsar. Nesse ponto é que ela ramifica nas duas. A interna e a externa. A interna vai conduzir sangue pra dentro da cabeça e a externa vai conduzir sangue aqui pra fora. Tá? E a gente vai ter a artéria vertebral que conduz sangue pra dentro. Então, duas vão pra dentro da cabeça e uma fica do lado de fora, vamos dizer assim. O sangue aqui pra parte, pros tecidos externos, né? Não entra na caixa. Belezinha? Então, vamos ver como é que isso se comporta? Olha só. Então, ah, uma coisa importante. A carótida comum, essa que a gente tá falando aqui, ela é um ponto superficial do sistema arterial. É o seguinte. O sistema arterial, como ele conduz sangue em alta pressão, ele precisa ficar muito guardadinho, muito nas profundezas do nosso corpo, pra evitar risco de dano nesse sistema. Ele tem que estar bem guardado, né? Porque a gente sabe que um danozinho na parede da artéria, o sangue vai esguichar longe. Porque ele tá com muita pressão ali dentro. E a pessoa vai perder volume de sangue muito rapidamente. Grandes volumes, né? Então, a gente tem alguns pontos do corpo que as artérias, elas estão mais próximas da superfície do corpo. E aí a gente diz que são pontos de superficialidade do sistema arterial. Então, um desses pontos é a carótida comum. Tanto que a gente sente ela pulsar, ó. A gente bota a mão aqui em cima da nossa pele, a gente sente a artéria pulsando. Ah, mas eu sinto aqui no punho também. É um outro ponto superficial, a gente vai falar dele também. Tá? Então, a gente vai ter, a gente vai ver basicamente três pontos de cada lado do corpo que são mais superficiais. Existem outros que também são, mas de menor sensibilidade. Eles são pontos críticos, porque qualquer dano, a gente vê em filme, né gente? Aquele filme de espada e tal. Sangue esguicha longe. Pois é. Então, qualquer lesão pode produzir um sangramento assim, que a pessoa vai perder volume de sangue rapidamente e vai morrer. Dificilmente vai conseguir ser salva e sobreviver a isso. Então, pra que que tem esses pontos superficiais, né? Já que eles são tão críticos, tão perigosos de sofrerem dano. Porque a gente precisa sentir o pulso arterial, é importante, né? A gente vê uma pessoa desmaiada, muitas vezes vem aqui no pescoço pra ver se tá em pulsação, pra ver se a pessoa tá viva. Então, é sinal vital, não deixa de ser. Eles são importantes também, porque eventualmente a gente precisa coletar sangue arterial. Então, imagina se toda vez que a gente tivesse que coletar o sangue arterial, existe um exame chamado gasometria, que é pra avaliar os gases no sangue realmente. Gás carbônico, avaliar bicarbonato, avaliar outras moléculas. Não só gases, né? Mas pra avaliação de pH. Então, chama gasometria. E a gente precisa do sangue arterial. Porque tem muito a ver pra ver se os pulmões estão funcionando legal e tudo. Então, a gente vê o teor gasoso. Pra ver se o funcionamento pulmonar tá ok. Então, tem que colher o sangue arterial, porque esse sangue é produzido no tecido pulmonar. Imagina se toda vez que tivesse que fazer essa coleta de sangue arterial, tivesse que abrir o sujeito pra colher o sangue. Ia ser terrível, né? Então, a gente colhe o sangue arterial dessas artérias mais superficiais. As carótidas se usa menos esse acesso, mas se usa também. Mas se usa muito aqui no punho, né? A artéria radial, a gente vai falar dela. E aí a gente precisa, muitas vezes, coletar esse sangue, tá? Então, por isso, a importância clínica do ponto superficial, do sistema arterial, é verificar a pulsação e ir pra coleta de sangue arterial, tá? Bom, aqui a gente vê nesse outro desenho, ó, né? Uma imagem bonita que a gente tem aqui. Aqui numa tomografia, a gente consegue ver bem as carótidas, estão vendo aqui dos dois lados do pescoço, gente? Carótida comum se ramificando nas outras duas aqui, ó. Tá? A carótida interna e a carótida externa. A carótida comum, então, é uma grande artéria e ela vai se ramificar na interna e na externa, que já não são tão grandes assim. Elas estão mais pra artérias médias, né? E aqui a gente tem a subclávia, estão vendo? A subclávia esquerda e a subclávia direita, tá? Tronco bracocefálico, ó, do lado direito, gerando a carótida comum direita e subclávia direita. Do lado esquerdo, a gente não tem tronco bracocefálico, a carótida comum esquerda sai direto do arco da horta e a subclávia esquerda também sai direto do arco da horta. Aqui uma outra imagem, uma peça anatômica que a gente consegue ver também do lado direito, ó, a carótida comum direita. E aqui a gente tem a subclávia, tá? Bom, e aí lá dentro da caixa craniana, a gente tem uma série de vasos sanguíneos pequenininhos que são derivados principalmente da carótida interna. Então aqui tá a carótida interna, ó, é outra na geografia, tá vendo, gente? Com mapeamento de artéria, então a gente tem aqui, ó, a carótida interna. Quando ela entra dentro do crânio, a gente vai ter ela se ramificando em várias artérias menores que a gente chama de artérias cerebrais, tá? Bom, então vou botar aqui uma organização desse sistema pra tentar facilitar. Então muita atenção aqui, ó, um mapa mental, né? Que a gente vai ter. Então, olha lá, então tudo parte do arco da horta, né? Então o arco da horta se ramifica, gera três ramos. Tronco bracocefálico, carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda. Bom, então eu tô indo de baixo pra cima, que é o sentido realmente de organização delas no nosso corpo pra vocês conseguirem visualizar isso aí, ó. A gente vai ter o seguinte, gente, ó, então o tronco bracocefálico, eu já comentei com vocês, ó, ramifica na subclávia direita, na artéria subclávia direita e na artéria carótida comum direita, né? Então aqui, ó, a gente tem já tudo igual, do lado esquerdo e do lado direito, tá? A diferença que tá de um lado pro outro é esse segmento aqui a mais que a gente tem do lado direito, tá bom? Bom, aí a gente vai ter a carótida comum se ramificando na artéria carótida interna e a artéria carótida externa, isso vale pras duas carótidas, tá, gente? Interna vai levar o sangue pra dentro da cabeça e a externa pra fora. Da subclávia vai sair a artéria vertebral, que é aquela que passa bem rente aqui a coluna cervical que eu mostrei pra vocês. Aí a gente vai ter o seguinte, ó, a subclávia, então, vai conduzir sangue pros membros superiores, como tá aqui, ó, pros braços. Então quando a gente for falar do sistema arterial nos membros superiores, a gente vai partir da subclávia, tá? Então o sangue começa através dela, pra essa região do corpo. Na carótida externa, então a gente vai ter, ó, não vou entrar nos detalhes, tô falando de uma maneira geral. Esse sangue, ele vai circular nas artérias da parte externa do crânio, aquilo que eu comentei com vocês. Então a gente vai ter, eu vou ter alguns exemplos aí, ó, isso vale pra um lado como pro outro, tá? Então a gente vai ter a carótida externa pra um lado e do outro, conduzindo o sangue aqui, se a gente dividir o nosso rosto no meio aqui, ó, lado direito e esquerdo, a gente vai ter a condução de um lado e do outro. Então a gente vai ter artéria facial, artéria temporal, artéria occipital. As artérias aqui, elas vão recebendo o nome das placas cranianas, tá, que compõem a caixa. Tá ali, ó, então tá aqui nesse desenho, então a gente vai ter, ó, a artéria carótida externa, tá? Então ela vai gerar, ó, artéria temporal, superficial, ela vai gerar, dela vão sair as artérias faciais, tá? Que é essa aqui, ó, né, artéria facial, enfim, as artérias do lado de fora da cabeça, tá? E a carótida interna dela, como eu mostrei pra vocês naquela angiografia anterior, dela vão sair as artérias cerebrais. Que artérias cerebrais são essas, gente? As anteriores e as médias, tá? Então as artérias da parte bem anterior do cérebro e da parte mediana do cérebro. Então aqui, ó, pirotecnia, só pra dar uma emoção. Então a gente vai ter aqui o seguinte, ó, então a gente vai ter as artérias da parte bem da frente. Então tá aqui, ó, a carótida comum de novo, vamos lá. Então a gente vai ter aqui a carótida interna entrando e gerando os ramos aqui que vão ser as artérias cerebrais, tá? A vertebral também entra. Então aqui a gente pega na coluna, ó, estão vendo aqui, ó, a artéria vertebral, ela vai entrar no crânio e também vai gerar ramos. Os ramos da vertebral, gente, são principalmente os da porção posterior, tá bom? Então de novo, incendiar aí. E é o seguinte, ó, no tecido cerebral a gente tem uma estrutura vascular que é como se fosse um grande anel rodoviário, vamos imaginar assim, de distribuição do sangue. Então a gente vai ter o seguinte, ó, aqui embaixo nesse desenho a gente tem as duas artérias vertebrais. As duas vão se juntar e formar uma artéria única chamada artéria basilar. Essa artéria basilar dela vão sair outras artérias, tá? Que vão se comunicar aqui com as artérias com a carótida interna. Estão vendo aqui? Essa estrutura é chamada de polígono de Willis e ele tá bem aqui na parte inferior do cérebro. E ele é um polígono realmente, ó, com cinco estruturas aqui, cinco, né, e as artérias. E a gente vai ter ele sendo muito importante porque dele vão sair várias artérias que vão conduzir sangue pro cérebro todinho. Então, de uma certa forma, a vertebral, ela chega por trás e gera esses raminhos de trás, mas a gente vai ter uma comunicação também dela com o sangue que vem pela carótida interna e que vai ser distribuído pra todo o encéfalo, tá?